No Brasil Central, a gente começa a estação outono, ainda sob a influência da Alta da Bolívia, que tem trazido muitas instabilidades, principalmente para a metade norte de Mato Grosso. Aliás, no decorrer desta terça-feira, há potencial até mesmo para granismo no noroeste aqui do estado. Vai chover pelos três estados da região e a quantidade de chuva prevista ainda é maior, como a gente vai ver no próximo mapa, principalmente em áreas aqui do norte de Mato Grosso, principalmente também em áreas do norte de Goiás, com volumes que ultrapassam os 70 milímetros em cinco dias.